É isso mesmo, pessoal. Sejam bem-vindos aqui, mano, a mais um vídeo de Carpark Multiplay, velho. Hoje eu tô aqui pra trazer uma novidade pra vocês, sim, mano. Novidade que me pegou muito de surpresa, tá, velho? Eu costumo receber algumas mensagens aqui quando os desenvolvedores vão avisar, mano, que vai haver uma nova atualização ou que tá em breve uma nova atualização, tá, velho? Tanto no Discord, Telegram, eu recebo essas notificações, tá, pessoal? Só que o que acontece? Os desenvolvedores agora, eles não tão avisando mais que vai rolar uma atualização. Eles não tão fazendo mais nada, pessoal. Só solta a atualização e a gente, mano, que gosta do jogo, a gente tem que ver na hora, tá, velho? Na hora que sai, tá, velho? E olha só aqui a tela dos novos carros que vieram, tá, velho? E a gente vai ler tudo isso, tá, mano? Então, se você já quer ver quais são as novidades aqui que chegaram no Carpark Multiplay, vamos ver, mano, que nem eu sei. Eu sei pouquíssimas coisas, tá, velho? Que eu perguntei ao Nikazor. Nikazor avisou pra mim que saiu a nova atualização. Se não fosse o Nikazor, eu não ia nem saber, tá, velho? Que tava a nova atualização, porque hoje é domingo. Eu nem toquei no celular, tá, pessoal? Nem toquei no celular. Mas, enfim, vamos ver aqui qual vai ser aqui as primeiras coisas que eles trouxeram no jogo. Tipo, mudanças, tá, velho? As mudanças que eles mudaram. As coisas que já tinham, eles mudaram no jogo, tá, velho? Vamos ver. Sons turbo adicionados. Olha. Ajuste turbo adquirido. Aciona novos sons. Novos sons de turbo, mano. Tô louco pra ver, cara. Não é possível, mano. Novos sons de turbo deve ser muito top. Você acelerar, a turbina piando e no final tem, ó... Nossa, muito bom. E aqui temos os novos sons de ruído, de escapamentos e tiro de escapamento. Ué, aqueles tiros de escapamento e aquele som de borbulhado, velho. Com certeza mudaram. É desse que eles estão falando. De som de borbulhado e tiro de escapamento. Dom pipe, entendeu? E, pessoal, aqui temos o quê? Sons de mudanças. Sons de mudanças são adicionados à categoria de carros esportivos. Sons de mudança, nada a categoria de carros esportivos. Sons de mudança. Será que é sons de mudança de marcha? Eu acho que é isso, né, velho? Que aqui tá falando de carros esportivos. Talvez tenha a ver com isso, tá, velho? Tipo, mudança de som de troca de marcha, tá, velho? É que o Google, ele traduz, pessoal. Mas ele não traduz tudo certo, não, tá, velho? Tem alguns erros, tá? Novos sons iniciais adicionados. Novos sons iniciais. Deve ser sons quando você clica numa coisa, escreve alguma coisa e vai mexendo no menu. Deve ser isso, tá, velho? Novos sons de transmissão. Nossa, aí está. Novos sons de marcha. É isso mesmo, pessoal. Transmissão, com certeza, é transmissão de marcha, tá, velho? De câmbio. Novos sons de sirene da polícia. Opa! Aquele som tava bom, tá, velho? Eles tão mudando essas coisas, pessoal. Mas eu acho que não seria tão necessário mudar, velho. A largura do pneu agora é ajustável. Opa! Aí sim, mano. Será que vai melhorar ou piorar o drift? Aí, mano, a gente vai ter que ver, tá? Beleza, agora vamos ver aqui as novas coisas. Vamos ver aqui que tem mais coisa, tá? Vamos ver. Os pneus dianteiros e traseiros podem ser modificados separados. Opa, mano. Era isso que tava faltando, cara? Às vezes eu queria deixar o pneu de atrás menor do que o da frente. Só que não tem como. Você ou mudava os quatro ou não mudava nada, tá, velho? E agora veio isso. Ô, mano. Vou voltar pro Car Park, cara. Vou voltar a gravar só o Car Park agora. Obviamente eu falei isso, mas não. Não vou gravar só o Car Park. Eu vou continuar trazendo GTA RP e Car Park no canal, tá, velho? GTA RP e Car Park. GTA RP e Car Park. Mano, vai ser assim. Se você quiser assistir Car Park, você continua no canal. Se você não quiser mais assistir, porque vai diminuir a frequência de vídeo de Car Park. Se você quiser se desinscrever, mano, aí eu não posso fazer muita coisa não, tá, velho? Mas eu preciso trazer GTA RP, porque muita gente gostou de GTA RP. Eu vou continuar trazendo, tá? E vamos ver aqui mais coisas. Ó, o limite de libra aumentou até 260. Libre. Será aro 26? Será que tem alguma coisa a ver com pneu? Limite de libra. É isso mesmo, pessoal. É isso mesmo. Limite de libra. Aumentou até 260. Mano, não sei o que é libre. Mas tudo bem, vamos pro próximo. Recursos para ocultar marcas de derrapagem adicionada. Ah, mano, da hora. Porque às vezes eu tava no mapa e eu queria tirar foto em tal lugar. E aí, alguém já tinha passado naquele mesmo lugar, só que fazendo drift. E aí, mano, ficava aquelas manchas de pneu. E aí, cara, estragava a foto, tá? E agora vai ter como remover as manchas de pneu, pelo que diz aqui. Agora temos aqui um novo recurso de trancar o carro por dentro. Chutar todos os passageiros adicionados. Espera. Você pode trancar o carro por dentro. Ah, eu tô dentro do carro e eu ainda consigo trancar o carro. Pra ninguém entrar no meu passageiro. Porque, mano, você só consegue trancar o carro se você estiver fora do carro e perto dele. Aí você conseguiria trancar o carro. E nem você conseguiria entrar depois que você trancava. E agora você consegue trancar de dentro e nenhum player vai entrar no seu carro sem autorização. E além disso, você pode chutar ele pra fora, tá, velho? Do seu carro. Da hora, mano. E aqui tá falando o mais importante, na minha opinião, que é melhorias de otimização. Tá até se mexendo ali, ó. Tá até tremendo ali as melhorias ali. Agora, pessoal, vamos ver aqui os novos carros. Como você pode ver, tem esse carro aqui, mano. Que eu não... Cara, deixa eu ver que carro é esse aqui rapidinho. O primeiro. É um Peugeot. Esse carro é um Peugeot 406. Peugeot, mano. E eles adicionaram uma nova RAM 2022, tá, velho? TRX. Da hora. E ali tem uma nova BMW, tá, mano? Deixa eu ver que BMW é essa. BMW M3. Pera, é BMW M3, pessoal. Ah, e também temos, pessoal, novas luzes policiais. Novas barras de pressão. Roupas e óculos novos. Óculos, mano. Que da hora. Novos aros também. Novas rodas, tá, pessoal? Agora vamos ver o que é que eles corrigiram. Isso também é muito importante, tá, velho? E aqui temos... Temos... Tem carros nas casas. Um, dois e quatro corrigido. Eu não sabia desses bugs, tá? Problemas de carros sem fumaça. Ou fumaça preta corrigido. Também não sabia desses bugs. E correções de bugs ambientais. Deve ser... Um exemplo. Quando você ia subir uma ladeira, o carro colidia com alguma coisa. Sendo que o terreno era subidinha de leve. O carro vai e ele bate em alguma coisa, tá, velho? Aqueles terrenos mal feitos. Eles tiraram, tá, velho? Pelo que tá dizendo aqui. E outras pequenas correções. E, pessoal, isso foi tudo que veio nessa nova atrasação. Vamos dar uma olhada naquele novo Peugeot, né, velho? Vamos ver aqui se ele custa gold. Mano, olha, tem outra coisa também que eu não tô dando atenção. É o que? É o ônibus, cara. Temos um ônibus no Car Park Multiplay, mano. Esse jogo, cara, daqui a pouco vai virar um Eurotruck, cara. Vai virar um jogo de moto também. Só falta eles trazer uma moto. Mano, tem caminhão, tem ônibus, tem carros. Caraca, cara. Daqui a pouco vai ter tanque de guerra mesmo. Já tem Fórmula 1, mano. Nossa, cara. Tem bug, tá? Mano, falta eles trazer kart. Falta eles trazer carrinho de supermercado pra você andar pelo mapa em cima de um carrinho de supermercado. Enfim, mano. Milzão. Mil gold, tá? Esse ônibus aqui. Agora vamos ver o quê? É ele. O novo Peugeot. Nossa, que carro top, mano. Custa dinheiro normal, tá, velho? Caraca. Pô, e os body kits só pegam o quê? Só pegam aerofólio, tá, velho? Só tem body kit aqui de aerofólio. Nossa, mas olha isso. Caraca, velho. Se esse carro for o bonde drift, cara, já é mil, tá? Já é mil. É isso. Olha só o aerofólio que ele pega, mano. Da hora, mano. Da hora demais, cara. Eu vou comprar esse Peugeot só pra ter ele na garagem. Porque, mano, eu gosto desse tipo de carros meio antigos. Esses carros raiz, tá, velho? Igual o Peugeot, mano. Eu gosto demais, cara. E aqui temos a nova BMW M3, tá, pessoal? Pelo visto, ela abre o capu. Eu vi que deu uma tremidinha ali. Eu vi que ela abre o capu, tá, velho? Da hora, mano. Olha só. Nossa, bonitona esse carro, tá, velho? Bonitão mesmo. Custa milzão também ali, ó. Mil gold, tá? Agora vamos ver o último carro que é o quê? A nova... Ram. Nova Dodge Ram. Sei lá. Nova caminhonete, tá, pessoal? Essa daqui. Essa daqui, né? Caraca, mano. Que mostra, cara. Mostra, mostra, mostra esse carro aqui, velho. Mas, beleza. Estamos aqui agora com o nosso Peugeot. Ih, ó. Um bug aqui. Já descobri um bug, pessoal. Saí da loja de carro. E a minha câmera ficou aqui, ó. Parada, ó. Travada, ó. Ih, mano. Já é um bug isso aqui, já, ó. Era pra minha câmera voltar pro... Ah, voltou agora. Aí sim, mano. Já vou baixar a internet aqui do nosso Peugeot, tá, velho? Olha, tem som atrás. Não é possível, mano. Esse carro foi o que eu achei mais daorinha. Obviamente, tem um ônibus. O ônibus é uma surpresaça, tá, velho? Obviamente, eu também tô surpreso aí com a chegada do ônibus, mano. Mas o Peugeot, mano, tá chamando muita atenção. Eu amei esse carro, velho. Eu amo coisa simples, cara. E olha só aqui as novas roupas do personagem, já, pessoal. Chapéu de mexicano. Que que é isso, cara? Temos aqui, ó. Chapéu do marinheiro. Da hora, tá? Polícia. Não, é de polícia aquele chapéu ali, né? Não, não sei. Temos aqui capa... Mano, que capacita é esse, cara? Meu, que capacita é esse, mano? É de correntinha de cavalo isso aqui, velho. Caraca. Obrigado, Carpa, por essas roupas. Olha os óculos. Nossa, os óculos tá daorinha, mano. Combinou bem os óculos, hein, com o Carpa, com os personagens. Olha, óculos de coração. Esse óculos aqui, da hora, mano. Tem um óculos redondo. Cara, eu vou colocar, mano, óculos de coração, porque eu tô gostando dessa atualização, tá? E, cara, eu vou colocar o chapéu de... Não, não vou colocar o chapéu de mexicano, não. Porque ele vai atrapalhar quando eu for ver as internas do carro. Mas, cara, eu vou colocar nenhum chapéu, cara. Eu não gostei de chapéu, não, mano. Tá, agora vamos ver aqui as máscaras. Não tem nada de máscara. Agora vamos ver as roupas, né, pessoal? E pra vocês terem uma noção, eles postavam prévias do que ia vir na atualização. Mas agora não tá postando mais prévias nenhuma, tá, velho? Não postou nenhuma roda, nenhuma roupa, nada. E aqui temos a roupa do mexicano. E aqui temos roupa de policial. Olha só, parece da SWAT, velho. Caraca, roupa aqui de mais polícia. Roupas normal aqui de polícia. Roupas de... Ah, piloto de jato. É tipo isso, tá, velho? É tipo piloto de jato, de caça. E olha só essa roupa. Que isso, mano? Red Fox, cara. Caraca, velho. Que isso, mano? Que isso, cara? Parece uma barata, cara. Beleza, vamos ver aqui luvas. Nada de novo. Mochila nada de novo. Mano, eu já tô botando aqui as roupas que eu acho da hora. Olha aqui, ó. A parte da roupa lá. Olha aqui. Ah, é um conjunto, pessoal. Mano, vou colocar, tá, velho? Veio só três calças aqui. Sapato. Com certeza veio sapatos novos. Tá aqui um sapato diferenciado aqui, ó. Tem uma bota aqui que faz parte dessa roupa. E é isso, pessoal. Sapatos novos. Essas são as roupas novas, tá? Comenta aí o que você acha. Mano, não veio personagem novo. Não veio cabelo novo. Não veio rosto novo. É. Só veio isso, tá, velho? Isso aqui da parte de roupa. Tem roupas femininas, é claro. Mas eles pegam a versão da roupa masculina e levam pra feminina. Então, praticamente tudo que a gente viu aqui é praticamente o mesmo que vai ter nas femininas. Por isso que eu não vou nem olhar, tá, pessoal? Se vocês quiserem ver, mano, atualiza aí. Ou vocês já atualizaram, né? Porque eu tô atrasado. Eu tô vendo tudo com vocês aqui. Na verdade, vocês estão vendo minha primeira reação aqui com as coisas, tá, velho? Agora, pessoal, o que é que eu vou fazer aqui? Garage, a gente não viu mais nada. A gente pode ver aqui algumas coisinhas de tunagem, né? Vamos ver ali a paradinha da roda do carro. O Peugeot pega a W16, mano. Já vou deixar a W16, cara. Mano, já vou deixar a W16, tá? Vou colocar também os canos de escape, tá, velho? Eu vou deixar os canos de escape barulhento, tá? E vou colocar essa parada aqui, desauste burbo, pra borbulhar, tá? E aqui o shot, que é tiro. Tirar. É um tiro no cano de escape, entendeu? O cano de escape vai atirar e a gente vai conseguir ouvir esses barulhos novos que eles falaram, tá? Ó, suspensão. Nada na suspensão. Cog, a mesma coisa, tá? Agora, vamos ver aqui a parte da roda, tá, pessoal? Olha só isso aqui, mano. Novas opções aqui na parte da roda, tá, velho? Ó. Ué, como é que eu vejo aqui? Ah, já sei. Eu vou fazer o seguinte. Vou levantar esse carro inteiro, tá, velho? Pra gente conseguir ver as rodas largas, tá, velho? Caraca, olha onde a suspensão vai. Caraca, mano. Ó. Ah, tá, pessoal. Entendi. Essa primeira opção aqui, que é R, A e F. Quer dizer, mano, roda dianteira, todas as rodas ou roda traseira, tá, velho? Se eu quiser mexer na roda traseira, então eu coloco essa opção no R aqui. E agora, tudo que eu fizer aqui, todas as modificações, vai ficar só na roda traseira, tá? Eu tô percebendo que essa roda desse carro é bem fininha, tá, pessoal? Bem fininha mesmo, olha só. Dá pra vocês terem uma ideia. Agora, pessoal, deixa eu mover aqui essa parada do meio. O que é que eu tô fazendo? Tô crescendo o tamanho, né? Ah, é só a roda traseira aqui, ó. Tô diminuindo o tamanho do aro e agora eu vou deixar grande o tamanho do aro. E agora eu vou elagrecer essa roda traseira. Como é que eu faço pra enxergar? Aqui, ó. Ó lá. Ah, mano, olha só. Fina e grande. Fina e grande. Caraca, mano, ó. As rodas de Car Park eu acho que já vem grande, né? De original ou no meio aqui. Então eu vou deixar fina pra você ter qual vai ser a diferença, tá, velho? E agora vamos ver aqui as rodas novas que eles falaram que trouxeram aqui no Car Park Multiplay, tá, velho? Eu tô pensando até em comprar todas essas rodas aqui, mano, pra quando vir roda nova, eu já ver quais são as rodas novas, tá, velho? Porque as rodas novas vão ser as que eu não tenho comprado, tá? E olha, dá pra ver aqui, mano. A partir daqui é as rodas novas, ó. A partir dessa rosinha é as rodas novas aqui. Caraca, mano, que roda é essa? Meu Deus. Caraca, pessoal. Olha isso, mano. Parece um ventilador, cara. Parece muito um ventilador essa roda, velho. Mano, eu não gosto desse tipo de roda, Car Park. Sinto muito, mano. Mas são rodas legais. Olha isso. Da hora essa até. Caraca, mano. Tá. São mais opções aí de rodas pra você colocar, tá, velho? Acho que só veio essas aqui. Não sei se veio outras aqui. São as rodas padrões aqui que sempre tem, tá? Mano, eu vou colocar a roda mais feia que eu achei, tá, velho? Nossa, velho. Eu tenho certeza que foi essa aqui? Não, foi essa do ventilador. Essa do ventilador, pessoal. Foi a roda mais feia que eu achei aqui. Meu Deus do céu, mano. Quem é que bota uma roda dessa num carro? Ah, e pessoal. Detalhe. Eu só modifiquei a roda traseira, tá? A da frente tá a original. A traseira é a look que tá o quê? Mais pequena, tá? Pelo visto. E tá mais fina, tá, velho? Vamos ver se isso aí vai ajudar a gente no drift, mano. Nossa, é muita coisa. Eu vou fazendo testes aí ao longo dos vídeos, tá, velho? Eu vou ver se a roda largona é melhor, fina é melhor. Eu vou fazer testes, tá, velho? A roda traseira, a dianteira. Vamos ver tudo isso, mano. Se inscreve no canal se você estiver ansioso também. E, bom, aqui no menu, cara, tá tudo aqui, ó. Tudo que eu posso modificar, já modifiquei. Agora, vamos fazer o seguinte, tá, pessoal? Vamos entrar aqui no mapa. Primeiramente, eu vou entrar no mapa offline, tá? Esse Car Park Multiplayer costuma travar. Mesmo no offline, tá, velho? É... Costuma travar um pouco, tá? Costuma travar um pouco. Eu vou entrar aqui agora pra gente fazer um teste também. Pra ver se melhorou a otimização. Mas antes desse, eu configurar aqui os botões. Beleza, pessoal. Já está aqui tudo configurado, tá, velho? E olha, é isso. Não, agora vocês vão ouvir o som desse Peugeot, tá, velho? Um som da hora, tá, velho? Vamos andar aqui do lado dos players aqui, ó. Quer dizer, dos NPCs. Vamos lá. Ó. Barulho diferente. Tenho a impressão que está mais baixo, tá, velho? Mas agora vamos fazer o seguinte. Olha só, vamos ver aqui na configuração e vamos colocar em 4x4, tá, velho? Eu quero ver esse carro aqui andando em 4x4 o barulho dele, tá, velho? Por quê, mano? Tração traseira dá não. Complicado. Vamos lá, ó. Ó o barulho. Nossa, não gostei não desse barulho do escape, não, tá, velho? Não gostei mesmo, mano. Ó, vou acelerar aqui no P. Escuta só o barulho do canto de escape, ó. Olha o barulho do tubo. Olha o barulho do tubo. Olha. Quando eu acelero, pessoal. Quando eu acelero. Espera, deixa subir o giro, tá? Deixa subir o giro, ó. Ó. Ó, esse barulho como se fosse tipo plástico se mexendo, ou alguma coisa batendo na outra, ou como se fosse um barulho de troca de transmissão, véi. É o canto de escape, tá, mano? Toda vez que sai o fogo, olha só. Nossa, tá muito estranho. Mas o barulho da turbina ficou show, tá, véi? O barulho da turbina tá top. E, pessoal, vamos mexer um pouco aqui nas configurações, vamos ver se melhorou. Ah, e aqui, olha só. Esconder, é... Skid marks. Deve ser marca de pneu, tá, véi? Temos aqui novos efeitos? Não, né? Temos aqui nada de efeito novo. Nada de configuração nova. É bom sempre pra gente olhar que sempre tem alguma coisinha nova aqui, tá, véi? Vamos aumentar aqui essa paradinha aqui, ó. Tudo. Vamos aumentar tudo e vamos ver como é que roda. Sempre trava aqui no Car Park Multiplay, tá, véi? Vamos aumentar até o FPS aqui, ó. Tá tudo no máximo aqui, tá? E eu tô o quê? Na sala aqui, ó. É... Normal, tá? E, mano, tá pesado. Diria aqui, cara, que tá 15, 20 FPS, tá, véi? Olha só. E outra coisa, pessoal. O mapa do Car Park Multiplay, quando você olha pra um lado, ele larga menos. Ele trava menos. Quando você olha pro outro, ele trava mais. Aqui, vamos ver como é que tá funcionando isso aqui, tá, véi, ó. Esse lado aqui, como vocês podem ver, olha só. Eu tô olhando pra esse lado aqui, ó. E tá o quê? Tá leve, olha só. Tá suave o jogo aqui, né, véi? Ó, tá de boa. Agora deixa eu olhar pra cidade, ó. Tá sentindo? Começou a travar, ó. Ó, viram? É, pessoal. Então, o que eles falaram de otimização, pode ser um nada de novo, tá, véi? Olha só. Chegou no mapa ali, ó. Trava, tá, véi? Fica pesado, tá? Mas tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tá. Eu entendo o lado deles. Não deve ser fácil, é, deixar um jogo lisinho, lisinho, mano, otimizadinho, tá, véi? Até porque os criadores do Car Park não são, tipo, pessoas... Não é uma empresa grande, tá, véi? O cara, o cara, ele é novo, ele estuda ainda, tá, véi? Aí, beleza, mano, ó. Mas dá pra jogar de boaça quando você diminuir aqui os próprios distâncias e diminuir aqui os detalhes de carro. E deixa aqui, ó, a distância no meio. E deixa aqui, mais ou menos, 85% aqui a resolução, cara. Agora, ó, eu consigo jogar de boaça aqui, ó. Girando pra qualquer lugar, tá, véi? Olha só. É isso. Isso aqui é no offline. Vamos ver se no multiplayer tá dando pra jogar, tá, véi? Eu também vou fazer uma pergunta a vocês, mano. Vocês que, mano, jogam a Car Park travando aí. Comenta aí, cara, o que você acha? Tá mais leve depois dessa atualização? Tá mais pesado? Quero que você deixe aí sua opinião aí, mano, o seu teste aí, tá? Tô entrando agora na sala aleatória, tá, véi? Não sei nem como é que tá. O som do jogo está muito alto, está muito baixo, tá, véi? Mas é isso. Vou olhar no mapa agora do Car Park Contiplay. Vou ver se tem alguma área nova, tá, véi? Por mais que eles não falaram que tem área nova. Eu vou ver aqui se tem... Ai, mano, olha aqui a opção de trancar o carro por dentro, ó. Tranquei o carro aqui por dentro. Agora ninguém consegue entrar no meu passageiro, tá, véi? Mas vamos dar uma olhada aqui no mapa. Vamos ver se tem alguma área nova, ó. Não, tá tudo aqui na cidade, tudo normal. Cara, olha os barulhos aqui passando por dentro do mato. Isso aqui já tinha, tá, véi? Eu acho. Mas eu tô olhando aqui no mapa. Não sei se tem nada diferente, não. Não tem nada, tá? Vamos dar uma olhadinha no celular também, tá, véi? Celular sempre tem alguma coisinha aqui. Ô, devia... Devia ter como trabalhar com o ônibus, tá, véi? Se não, o ônibus vai ser inútil, tá? Se não tiver emprego com o ônibus, o jogo... Esse ônibus vai ficar inútil no jogo, tá, véi? Agora eu vou fazer o seguinte, pessoal. Vou pegar o ônibus, tá? Vou entrar numa sala aqui com o ônibus. Vou entrar na sala multiplayer, tá? E vou ver... Vou mandar os players entrarem no ônibus e vou ver, cara, se tem como vários players entrarem no ônibus, tá, véi? E também vou ver se tem como trabalhar com o ônibus, tá? Beleza? Comprei o ônibus e olha só como ele fica aqui na garagem, cara. Mano, não dá pra enquadrar o ônibus na tela inteira, cara. Que ônibus é esse? Mano, gigante, cara. Gigante esse ônibus. Gigante. Vamos entrar aqui agora na sala da City 1. Mano, a sala mais pesada, né? Vamos ver como é jogar com o ônibus. Vamos ver se tem emprego com o ônibus. Mano, se não tiver emprego com o ônibus, cara... Então eu não gostei da atualização, porque não tem pra quê trazer o ônibus sem emprego, sem poder trabalhar entregando passageiro, cara. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer drift com o ônibus? Eu vou fazer corrida com o ônibus? Conhecendo o Car Park Multiplay, talvez isso ainda seja possível fazer, tá? E olha só. Entrei aqui numa sala online, tá demorando pra conectar. E eles falaram que fizeram o quê? Que corrigiram os bugs de conexões dos servidores, tá, véi? Olha só, olha só aí. Tá demorando muito, tá? Não travou, tá, véi? Não travou. Olha só, pra vocês verem aqui que não travou, ó. Consigo mexer aqui tudo normal, tá, véi? Vou reiniciar então. Vou tentar entrar. Entrei na sala e, mano, quer que tu tá... Tô dirigindo o ônibus, véi. Pessoal, eu confesso pra vocês que eu não esperava que um dia a gente fosse ter o ônibus aqui. E se um dia a gente tivesse, eu esperava, cara, que fosse ter empregos, tá, véi? Mas olha só. Tem outro ônibus ali, cara. Deixa eu aumentar aqui um pouco do detalhe de carros pra gente ver os detalhes dos carros da galera, tá, véi? Mano, nossa, tem nem como jogar, véi. Olha só. Caraca, olha como ele sobe aqui as coisas, véi. Caraca, vamos embora com o ônibus, mano. Ô, é pesadão, hein? Olha isso. Deixa eu soltar o acelerador aqui, ó. Olha aqui a interna do ônibus, cara. Pô, a interna tá daorinha, tá? Olha só, mano, da hora. Gostei aqui da interna do ônibus, véi. Olha só. Ô, cara, se tivesse como fazer a entrega de passageiro, cara, seria muito da hora, tá? Olha. De detalhe, a mão do personagem não acompanha o volante, tá, véi? Buga, tá, mano? E olha o óculos como buga também na primeira pessoa, cara. Nunca vou usar óculos aqui, cara. Mas, cara, gostei aqui do ônibus, ó. Suave de pilotar, tá, véi? Olha só. Gostei demais. Caraca. Agora vamos ali na sala ali, mano. Vamos ver o que é que a rapaziada acha. E olha o giro do ônibus. Isso é só bater 6 mil giro, tá, véi? Vamos soltar o acelerador e vamos ver o barulho dele, ó. Olha, vamos entrar aqui, pessoal. Nossa, difícil, mano. Olha só. Ele não vira, pessoal. Quase não vira o ônibus aqui, véi. Olha. Nossa, tá lotado aqui. Deixa eu olhar. Meu Deus. Três ônibus ali, cara. Não vou conseguir passar aqui, não, mano. Caraca. Oi, não tem uma câmera boa pra dirigir esse ônibus, não, véi. O que que tá acontecendo com o Carpark, cara? Como é que eu dirijo ônibus agora, véi? Olha só, pessoal. Que câmera horrível, mano. Não tem uma câmera boa, véi. Mas, mano, tá da hora, tá, véi? Gostei, cara. Chegou de surpresa aqui, mano, o ônibus, tá? E olha, não consigo passar, ó. Olha, já fizeram plotagem ali, ó. Meu Deus, mano. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu trancar esse ônibus aqui. Cara, acho que eu vou doar esse ônibus pra alguém, mano, aqui na sala, tá, véi? Vou falar aqui, ó. Opa. Nossa, véi. Que da hora, mano. Já tô aqui com a nova roupa também. Já tem cara aqui fazendo drift. Agora eu vou testar. Olha só, a opção de remover marca de pneu. Removir, pessoal. Acho que o jogo fica até mais leve, mano, removendo as marcas aí. Olha, que é isso, cara? Isso aqui é carro novo. Isso aqui é o Peugeot novo. Que carro é esse, mano? Não, calma aí, cara. Calma aí. Carro é esse? Carro é esse? Novo body kit pro RX, mano. RX não, 186X, mano. Que da hora. Ô, isso aqui é plot? Acho que é plot, véi. Não é possível não, mano. Não, mano. Isso aqui é plot, véi. É plotagem. Esses faróis é plotagem. Tudo isso aqui é plotagem. Ó, os faróis dele ainda tá lá, ó. É isso mesmo, mano. Os faróis tá aqui, mano. O cara fez foi plotagem. Ficou da horinha, tá? Temos ali outro ônibus plotado. Nossa, mano. A galera já faz plot. A galera já cumpre. Olha, tem passageiro ali, mano. Tem passageiro aqui, ó. Vocês tão vendo? Qual foi que ele pegou esses passageiros? Deixa eu entrar aqui. Entrei. Entrei no ônibus. Ué, olha onde eu tô, mano. Tô sentado aqui. Caraca. Nossa, me removeram. Beleza, mano. Removeram. Ó, a galera tá falando aqui comigo. Mano, tem um cara aqui que tá pedindo um ônibus, véi. Esse... Esse Adriano, cara. Ó, o Brian quer esse carro, né? Tá bom, Brian. Tá bom. Eu vou doar esse ônibus pro Brian. Ele pediu primeiro, tá, véi? E é isso, cara. Todo mundo que tá nessa sala que eu tô, mano. Tamo junto, ó. Um beijo pra vocês. Tá obrigado por acompanhar o canal. Mano, gostei demais, tá, véi? Gostei demais. Vou doar aqui o carro pro Brian, tá? Ele vai ganhar o ônibus aí. E é isso, mano. Da hora, tá? É isso. Mano, que da hora. O ônibus nunca paga o t-play, véi. Caraca. Eu não vi se tinha emprego com ônibus, tá? Comenta aí. Deixa aí nos comentários, pessoal. Tem emprego com ônibus? Tem não, né? Não tem como, cara. Eu não vi nada. Se não, tinha lá. É... Delivery Bus. O Bus Delivery. Coisas assim no celular, tá, véi? Igual tem com o caminhão. Você tem que trabalhar caminhão. Tem lá cargo pra transportar carga. E tem táxi pra trabalhar com o carro, tá, véi? No celular. Se tivesse ônibus, tinha lá Bus alguma coisa, tá, véi? Mas eu posso dar errado também. Eu tô com preguiça de voltar numa sala e olhar. Porque, cara, eu preciso fazer várias coisas ainda hoje. Vim pra cá só pra gravar essa nova atualização. E aí, se você gostou, vai deixando seu like. Tamo junto. Até o próximo vídeo, cara. Gostei. Tá aprovado essa atualização. E é isso. Tamo junto. E aí, se você gostou, vai deixando seu like. E aí, se você gostou, vai deixando seu like.